É o DJ Petro, menor da VG, e o pelo eu, teu conexão Final de semana, me mandou mensagem, nem visualizei, tava no bailão Quer se desculpar, né, é muito tarde gata, desse seu amor tô suavão Em discussões e brigas, tava acabando comigo, e eu resolvi dar um break em isso Já pro seu amor que não é mais do meu convívio, prefiro whisky muito fire no verdinho Hoje eu vou portar meu anjo de 24, vou partir pro bairro, vou de foguetão Só vi nos parceiros, uma conta que nós não sai, o blow da adega não me via mó tempão Parcei lá no pega, no doze do singa, fui no mó pião, parei no eripa Parcei no capô, fui lá no ré, tromba as amiga, de pião vida nunca perdida De pião vida louca perdida De pião vida louca perdida De pião vida louca perdida De pião, de pião Mais uma do DJ Petro Vai dar certo Final de semana, me mandou mensagem, nem visualizei, tava no bailão Quer se desculpar, né, é muito tarde gata, desse seu amor tô suavão Em discussões e brigas, tava acabando comigo, e eu resolvi dar um break em isso Já pro seu amor, que não é mais do meu convívio, prefiro o whisky muito fire no verdinho Hoje eu vou portar meu anjo de 24, vou partir pro bairro, vou de foguetão Só vi nos parceiros, uma conta que nós não sai, o blow da adega não me via mó tempão Parcei lá no pega, no doze do singa, fui no mó pião, parei no eripa Parcei no capô, fui lá no ré, tromba as amiga, de pião vida louca perdida 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 De pião, de pião Mais uma do DJ Petro Vai dar certo Parulhando os pecos e viela da favela